Confira as principais notícias desta quarta-feira na Mídia Ninja. A consequência da liberação de apostas no Brasil já mostra consequências gravíssimas na sociedade, com famílias às vezes deixando de ter comida por estarem endividadas com o jogo. E as bets estão entrando na mira e sendo atacadas em diferentes frentes. No parlamento, a ação partiu de uma iniciativa do senador Omar Aziz. O senador Omar Aziz entrou com um pedido para retirar todas as casas de apostas do ar. O pedido foi protocolado na PGR ontem, segunda-feira, 16. Ele pede que a medida tenha validade até que o parlamento termine a regulamentação e argumenta que as famílias brasileiras estão deixando de comer para apostar influenciado por falsos líderes. E quem está jogando? Crianças, jovens. E quem está fazendo propaganda de ídolos? Pseudos líderes, pseudos ídolos, que em vez de ensinar coisas boas para jovens, crianças e adolescentes, estão induzindo essas pessoas a jogarem. E quem perde com isso? No judiciário, uma decisão derruba a prática absurda de abrir apostas sobre o resultado de eleições municipais. O Tribunal Superior Eleitoral considerou ilegais as apostas online que envolvem as eleições municipais. A plenária seguiu o entendimento da presidente da corte, ministra Carmen Lúcia. E no governo federal, o ministro Haddad determinou que casas de apostas que ainda não pediram autorização para funcionar, terão atuação suspensa a partir do dia 1º de outubro. A regulamentação, segundo o ministro Fernando Haddad, é para conter a pandemia de jogo que se instalou no país. A ideia é fazer também uma campanha pela regulamentação. Entre as regras, a questão da publicidade e da proibição do uso do cartão de crédito. As empresas que ainda não pediram autorização não podem mais oferecer apostas de cota fixa e deverão deixar o site funcionando até o dia 10 de outubro para saque dos apostadores. O Partido Liberal, de Jair Bolsonaro, está afundado em escândalos. E agora mais uma falcatrua com o orçamento secreto foi descoberta. Segundo denúncia da PGR, Josimar Maranhãozinho, Bosco Costa e Pastor Gil, todos do Partido Liberal, são acusados de pressionar prefeito maranhense a devolver dinheiro enviado para obras. Os investigadores descobriram que foi estruturada uma organização criminosa para desviar recursos destinados à prefeitura de São José de Ribamar, no Maranhão. O ex-prefeito do município teria sido pressionado a devolver um milhão de reais em emendas. As diligências apontam, no entanto, que os recursos não chegaram a ser devolvidos de fato. Além dos deputados, outras seis pessoas foram denunciadas. A investigação foi aberta em 2021, quando estava em vigor o chamado orçamento secreto, em que emendas eram enviadas aos municípios sem transparência e critérios de rastreamento. Sérgio Moro está tentando se livrar do processo que o tornou réu. Agora seu recurso será analisado pela PGR. O Supremo enviou ontem à PGR, a pedido de Carmen Lúcia, o recurso mais recente de Sérgio Moro para tentar derrubar a decisão que o tornou réu, em junho, por suposta calúnia contra Gilmar Mendes. A probabilidade de uma mudança de cenário é baixa. Carmen só vai analisar o recurso após a análise da PGR. A condenação é por calúnia, em um vídeo que Moro aparece dizendo a apoiadores sobre comprar um rabias-corpos do Gilmar, o que a PGR entendeu como uma acusação do crime de corrupção passiva ao ministro. Lula se debruça para conter o avanço das queimadas no país e, em reunião na noite de ontem, anunciou uma série de medidas. Confira as principais. Lula assinou ainda uma medida provisória, MP, que libera um crédito de R$ 514 milhões distribuídos entre várias áreas do governo para ajudar no enfrentamento à emergência dos incêndios florestais no país. Mesmo que a medida provisória não seja aprovada pelo Congresso no prazo máximo regimental de 120 dias, o crédito não terá impacto sobre o limite da regra fiscal, a exemplo do que ocorreu com o chamado orçamento de guerra durante a pandemia da Covid-19. Ministros presentes também anunciaram medidas. Rui Costa anunciou a reestruturação das defesas civis, bem como dos corpos de bombeiros, em diálogo com os governos estaduais. Ele também prepara outra MP para facilitar a liberação de recursos do Fundo Amazônia. O presidente busca a todo custo atuar em conjunto com os demais poderes, evitando que a responsabilidade do combate caia em um jogo de empurra. E a gente vai querer ouvir outros segmentos da sociedade, porque a gente quer compartilhar, não apenas varredores dos problemas, mas a gente quer compartilhar com a sociedade brasileira, com o Congresso Nacional, com o Judiciário Brasileiro, a gente quer compartilhar uma solução que seja definitiva para essa questão do clima. Há muita suspeita de que muitos dos incêndios são criminosos. Por exemplo, nós fomos fazer uma visita em três comunidades na Amazônia e, na volta, parece provocação, mas nós encontramos vários focos de fogo, ou seja, dando a impressão que foi feito aquilo para a gente ver que estava tocando fogo mesmo, não estava querendo esconder da gente. Em São Paulo, a quantidade de incêndios que houve, numa quantidade enorme de cidades no mesmo dia, é uma coisa impensável. Em São Paulo se prendeu algumas pessoas, mas nós não sabemos se o inquérito andou. No Rio de Janeiro, ontem, prenderam 20 pessoas. Há uma queixa, inclusive, da política civil de alguns estados, ministros, barrosos e companheiros juristas aqui. Há uma queixa de que, muita vez, a política civil prende um cidadão sob suspeição, e, meia hora depois, alguém libera esse cidadão e a política não pode nem investigar, nem fazer o inquérito normal. A política federal tem 52 ou mais inquéritos paralisados, porque não há autorização judicial na primeira instância para a política federal fazer investigação. Então, essa reunião aqui é para a gente tomar algumas atitudes e tomar alguma atitude que não está prevista no nosso dia a dia até hoje. Alguma coisa que as pessoas que estão tentando, sabe, essa ação criminosa, sejam, sabe, avisadas de que a gente não está para brincadeira, que a gente vai levar muito a sério. É importante não deixar de dizer para vocês que uma pessoa muito importante na convocação do ato de setembro na Avenida Paulista utilizou a palavra vamos botar fogo no Brasil ou o Brasil vai pegar fogo. Uma coisa mais ou menos assim. Isso tem na internet, algumas coisas, vocês podem ver. O dado concreto O dado concreto é que, a mim, parece muita anormalidade. Algumas coisas são, sabe, de sempre corriqueira, que pega fogo, a seca é a maior dos últimos tempos, o calor é o maior dos últimos tempos e está no mundo inteiro. Mas algo me cheira de oportunismo também, sabe, de alguns setores tentando criar confusão nesse país. O que nós queremos é também autorização para que a gente possa, sabe, fazer as investigações, cumprir os inquéritos, investigar, interrogar, porque, sinceramente, se as pessoas estiverem cometendo esse tipo de crime, a lei tem que ser exercida na sua plenitude. Você gosta do conteúdo da Mídia Ninja? Então se inscreva no canal e ative as notificações para receber as principais notícias do Brasil. Música Música